Não vi as marcas do anel que o seu dedo me mostrava Só vi o seu olhar de mel sem segredos como água O que diziam não ouvi, pois pensava ser maldade Acreditei só quando vi com os meus olhos a verdade Afinal havia outra, eu sem nada saber Sorria e por ele andava louca para ser sua mulher um dia Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa E eu era no fim de contas o amor das horas vagas Nem viste perder sua dor Para quem ama pouco importa Ainda é sua pouca vontade Que eu passasse à sua porta Nem os encontros mais furtivos me fizeram mais alerta Só quando vi a olhos vivos percebi que não estava certa Afinal havia outra, eu sem nada saber, sorria E por ele andava louca para ser sua mulher um dia Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa E eu era no fim de contas o amor das horas vagas Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa E eu era no fim de contas o amor das horas vagas